Então, pessoal, dia 5 de janeiro de 2016, né? Inicia-se assim o barulho novamente aqui para a casa dos idosos, né? Residem idosos aqui, ó. Oficina em Presidente Altino, Rosasco, né? Já foi observado pintura sem confinamento, né? Além do problema da poluição sonora do barulho, né? Existe o problema aí da tinta, né? Eu havia dito que eu iria acompanhar aí, iria gravar todos os dias o barulho, né? Iria colocar à disposição aí da população aí, principalmente os munícipes de Osasco, né? Uma vez que faz parte da cidade de Osasco, mas a lei é federal e serve para qualquer local aí do país, né? Que é o artigo 54, né, da lei 9.605, barra 98. Também tem o artigo 125 da lei federal também, da nossa Constituição, do meio ambiente, né? Uma vez que o barulho e a poluição sonora, somado à poluição atmosférica gerada por detritos, né? Inclusive tintas automotivas, né? Acabam prejudicando a saúde humana e o meio ambiente. Hoje é o segundo dia útil do ano de 2016, né? E começa barulho já aqui nas imediações da residência. O que é questionável aí também é a situação do zonamento urbano aqui na cidade de Osasco, que aparentemente está errado, né? Não existe uma fiscalização competente, né? Para averiguar aí as questões de poluição sonora, né? E também da dispersão de partículas de tinta, né? Não existe uma fiscalização efetiva. Pelo menos é a impressão que nos passa, né? Esse ano temos eleições em toda a federação, né? Para prefeitos e vereadores, né? Está mais que na hora aí de cobrarmos ações efetivas aí e mudanças na legislação, né? E também em observação do zonamento na cidade, né? Uma vez que um zonamento errado é inconstitucional, né? Porque vai contra a política urbana do artigo 182, que nos garante o bem-estar, né? Vai contra o artigo 196 da saúde, que é a profilaxia e redução do risco de doença. Vai contra o artigo 225 do meio ambiente, né? E vai contra a lei 10.257, barra 2.000, estatuto da cidade, né? Então, temos que observar isso, pessoal. Vocês me perdoem a inconveniência aí de eu estar enviando esses vídeos, né? Mas é uma forma de orientar vocês aí sobre os direitos que todos os brasileiros têm, né? Todos nós, né? Também temos que ressaltar aí também a lei 10.257, direitos de vizinhança, né? Que pode incluir nessa situação também. Também tem o Estatuto de 12, artigo 229 ou 230 da Constituição Federal. Olha aí, pessoal. Oficina de Funilaria e Pintura, né? E Presidente Altino, né? Na área central do Presidente Altino Próximo, né? Vocês... Eu não vou citar o nome, né? Isso aí é da competência da fiscalização aí da Prefeitura de Osasco, né? Averiguar essa situação aí, né? E montar equipes aí com competência e também através de equipamentos como decibelímetro, medidor de barulho, dentre vários outros aí, para ver se a empresa, ela atende às normas, né? A legislação em se tratando de bem-estar da população ao entorno e também nas questões ambientais no contexto geral. Arquivo aí. 5 de janeiro de 2016. Distância entre o local e a casa. 3 de janeiro de 2016. ta